Vamos começar fazendo as patas. Passa um anel mágico. Lembrando que eu vou usar os dois fios, porque esse é o fio da Anne, então ele é mais fino do que o da Círculo. E agora faremos seis pontos baixos. Vamos fechar o círculo. E agora faremos seis aumentos. E ficaremos com doze pontos. Música 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 Da carreira três. Doze a quatorze, faremos doze pontos baixos. Serão doze carreiras, apenas de ponto sobre ponto. Já terminei as minhas. Música E vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Música Deixe um pouco do fio, para que a gente possa fazer a costura. E vamos cortar. Você também já pode encher as patinhas. Música Música Lembre-se que tem que fazer quatro. Quatro patinhas. Música Música Agora vamos fazer as antenas. Música Passo um anel mágico. Música Música E cinco pontos baixos. Música 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 Feche o anel. Música E agora vamos fazer cinco aumentos. Ficaremos com dez pontos. Música 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 Na carreira três, faremos um ponto baixo e um aumento. Ficaremos com quinze pontos. Música Na carreira quatro. Ficaremos com quatro e cinco. Ficaremos com quinze pontos baixos. Música Música Duas carreiras de ponto sobre ponto. Música 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 Na carreira seis, faremos um ponto baixo e uma diminuição. Música Música Ficaremos com dez pontos. Música 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 Na carreira sete, faremos três pontos baixos. Música 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 Vou retirar meu marcador. Finalizar com um ponto baixo, finalizar com um ponto baixíssimo e cortar, deixando o fio para nós costurarmos. Música Música Agora podemos encher. Música Passa duas antenas dessas. Música 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 Agora vamos fazer as asas. Com a cor branca, faça um anel mágico e seis pontos baixos. under... Música 你在 asas, چ expected a assa. Música E assim ficou pronto. Vamos fazer agora 6 aumentos. 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 Ficaremos com 18 pontos. Vamos fazer agora 6 aumentos. Ficaremos com 24 pontos. Na carreira 5 nós faremos 3 pontos baixos e 1 aumento. Ficaremos com 30 pontos. Música... Da carreira 6 a 9 nós faremos ponto sobre ponto. Música... Serão 4 carreiras de 30 pontos cada volta. Música... Na carreira 10 nós faremos 4 pontos baixos e 1 diminuição. Música... E ficaremos com 25 pontos. Música... Na carreira 11 a 13 nós faremos 25 pontos. 3 voltas de ponto sobre ponto. Música... Música... Na carreira 11 a 13 nós faremos 3 pontos baixos e 1 diminuição. Música... 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 Na carreira 15 e 16 nós faremos 2 voltas de ponto sobre ponto. Música... 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 Na carreira 17 nós faremos 2 pontos baixos e 1 diminuição. Música... 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 Na carreira 18, nós faremos um ponto baixo e uma diminuição. E ficaremos com 10 pontos. E ficaremos com 10 pontos. Na carreira 19, nós faremos 5 diminuições. Não precisa encher as asas. Se estiver gostando, deixe seu curtir e aproveite e se inscreva também no canal para que possa me motivar a trazer novas receitas aqui. E ficaremos com 10 pontos. E ficaremos com 10 pontos. Agora eu vou retirar o marcador. E assim ficou nossa asinha. Lembre-se de cortar o fio deixando um pedaço para que a gente faça a costura depois. Serão duas asinhas. Vamos fazer o ferrão da abelinha. Comece com um anel mágico e 5 pontos baixos. E assim ficou nossa. E assim ficou nossa. E assim ficou nossa. Fecha o anel. E faça mais 5 pontos baixos. E faça mais 5 pontos baixos. Porque esse é o fio anel. E ele é mais fino que o da círculo. Para não dar diferença no meu trabalho, estou usando essas duas voltas. Música Tchau, tchau. Agora nós faremos 5 aumentos e ficaremos com 10 pontos baixos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Serão 3 carreiras de ponto sobre ponto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora podemos finalizar com ponto baixíssimo. Encha e corte o fio deixando um pedaço para costurar. Não se esqueça de colocar um pouquinho de enchimento. Agora vamos fazer nossas mini rosas. Vamos começar fazendo 23 correntinhas. Tchau, tchau. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos seguir assim até o final. Tchau, tchau. 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 rosas. E ficou assim. Aí você pode fazer nas cores que desejar. Para o aro vou fazer 75 correntinhas. Mas vocês façam em média 60 e meçam na cabeça da sua abelhinha. O tamanho desse aro ele vai depender muito da tensão dos seus pontos. Para mim a abelhinha foram 75 correntinhas. Agora nós vamos voltar fazendo pontos baixos em cada correntinha. Música Vai ficando assim. Prontinho. Agora vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Vamos unir as duas pontas. Música E podemos cortar o fio. Música Estou aqui com a minha agulha de tapeceiro e vamos fazer o acabamento. Vou passar esse fio aqui por trás. Música E vou dar um nó prendendo esses dois fios. Música Prestem muita atenção em qual é o lado avesso e qual é o lado correto. Música E ficou assim. Música Esse é o lado avesso. Música Música E esse é o nosso lado direito. Música É aqui que vamos colar nossas florzinhas. Música Está pronto o nosso aro. Aguardo vocês para a montagem no próximo vídeo. Música